Música Olá Brasil, olá você aí de casa. Hoje a gente vai falar sobre aqueles atores que interpretam em várias línguas, que falam de tudo, tipo... Por supuesto. Me ganho la vida haciendo negocios así que pues fresco. O Regresso é um filme bem recente e eles falam várias línguas até que quase não existem mais, assim. São línguas muito antigas e que as pessoas, todas já morreram porque eles eram nativos dos Estados Unidos e morreram com a primeira invasão dos europeus. Música É, eles falam duas línguas indígenas, que é o Paul Nee e o Arikara. E eles tiveram um consultor indígena que chamava Craig Falcon. Ele leu o roteiro inteirinho, ajudou, inclusive tinha um personagem que tinha um nome muito idiota. Ele falou, gente, ninguém ia chamar desse nome, é podre. Aí até que... Troca. Aí o Inharrito deu o nome do personagem de Falcon por causa dele. Tudo isso pra deixar os cenários bem precisos, bem realistas. E foi ele quem ensinou o Leonardo DiCaprio e o Tom Hardy a falar a língua Arikara. E ele disse que o Léo é um ótimo aluno. E ele fez figurante também. E ele fez... Fe, fe, fe... Fe, fe... E ele fez figurante também errar a pronúncia. Acontecia isso no Senhor dos Anéis também, eles falando em élfico. É. E aí, por você tatuando, você... E é uma língua inventada ainda por cima. Ali é uma língua que existe de verdade. Mas tinha um consultor também. Sim. Porque o Tolkien criou toda a língua e tem a forma certa de pronunciar. E aí tinha um cara que tinha que consertar depois na pós-produção. Às vezes eles tinham que gravar, marcar o que estava fazendo errado também pra acertar direito a sincronização na hora de fazer a regravar a parte certa. Tipo, umas loucuras, assim, pra você atuar numa língua que ninguém conhece direito. É, eu acho engraçado que tem o caso também de Mr. Robot, que tem dois personagens que são suecos e só eles falam aquela língua, sabe, no set. Então, tipo, o diretor meio que tem que jogar... Faz aí. Faz aí. Tem um filme que chama Kumi com a Caçadora de Tesouros, que o filme é quase todo em japonês. Ele tem umas partes que são nos Estados Unidos, que é sobre essa japonesa que ela acredita que a história do Fargo é de verdade. E aí ela vai pra Fargo em busca do tesouro. Mas o diretor falou, ele é americano e foi dirigir atores japoneses. Aí eu entrevistei ele, quando eu estava fazendo as coisas pro Sundance, e ele falou que você tem que confi... E aí eu perguntei pra ele como que era dirigir atores em japonês, se você não fala japonês, como você trabalha. Ele falou que você tem que confiar na equipe que você tem lá e você saber dar esse job pra quem entende, não tentar ser o americano burro, sabe, que vai lá e quer mandar em tudo e fazer, ou quem tenta se fazer japonês com sotaque, falar inglês com sotaque japonês, sabe? Ai, a pior coisa, se você vai, primeiro, de tudo, se você vai usar qualquer outra nacionalidade que não seja a sua no filme, não faz o cara falar a sua língua com sotaque, sabe? Tipo, não funciona. Vamos falar sobre os 33? Chegou esse momento. Bom, acho que os 33, eles se passam no Chile, só que todo mundo fala inglês com sotaque inglês, como se eles fossem espanhóis falando inglês. Espânicos, é. E assim, eles, eu entendo a justificativa, o filme era americano, o filme era pra passar nos Estados Unidos, e eles falaram, se a gente fizer filme espanhol, americano não gosta de ver filme com legenda, ninguém vai ver o filme. Nossa, porque os 33 viram um sucesso de bilheteria. E aí tem uma cena, tem um pastor lá, que é o único que fala espanhol. Ele ficou muito fora de contexto, porque do nada, tem um cara que começa a falar espanhol. Que fala em espanhol. Mas a menina que roubava livros é assim também. Só que o pior de tudo é que não é um cara que fala alemão, eles falam uma palavra ou outra em alemão. Então, tipo, eles estão falando em inglês, aí de repente, VLUBS. VLUBS. Velho, não, não. Se a sua proposta é falar inglês, você fala inglês. Ponto. Tem o filme da Catherine Bigelow também, que é com o Harrison Ford, que eles estão presos num submarino e eles são russos e falam inglês com sotaque russo. Eu vi aquilo nova e eu, tipo, por que que eles estão falando assim? Mas, por quê? Ah, mas vou te dizer um negócio. Desse negócio de russo, The Americans, que é uma série sobre russos infiltrados nos Estados Unidos, ó, perfeita. Porque tem os dois, né, protagonistas, que eles são americanos já. Eles foram treinados pela KGB pra serem americanos, só que tem um núcleo que é todo o núcleo da Embaixada Russa nos Estados Unidos. E todos eles falam em russo o tempo inteiro. Uou, unbelievable. E a gente tem alguns brasileiros aí fazendo filmes estrangeiros. O Rodrigo Santoro, que já fez vários. Tudo bem que as Panteras, ele não tem fala. Todos os papéis dele, ele fala muito pouco. O Lost, é, mas ele fez o Cherches, que não era bem ele falando. Mas ele foi dublado. É. E também agora ele fez os 33, que ele era o ministro de Minas e Energia. Então ele tinha bastante falas. O sotaque dele não é muito bom em inglês, mas são um monte de latinos falando em inglês. Então ele não tinha que ter sotaque mesmo. Ou o americano falando em inglês com sotaque em espanhol. Então eu acho que o sotaque dele até funcionou nesse caso, né? Nesse filme tinha vários latinos, tinha gente de tudo quanto é, quanto que nem era chileno. Tinha chileno, tinha mexicano, de tudo quanto é jeito. Que eles foram criados, às vezes, nos Estados Unidos, ou o inglês era perfeito. Eles tiveram que contratar uma pessoa pra deixar o sotaque deles latino. Como se eles não soubessem falar tão perfeito. Ai, meu Deus! É a mesma coisa quando eles contratam um ator britânico pra fazer um papel americano, ou vice-versa, sabe? Tipo, você tem que contratar um cara que vai te ensinar a usar aquele sotaque. Não, mas britânico sabe fazer americano. Agora americano fazendo britânico. Não, mas você já viu a Emma Watson tentando fazer um sotaque americano? Precisou de um coach de voz pra fazer as vantagens de ser invisível. Por isso que ali ficou bom. Mas antes, procurem os vídeos aí no YouTube que vocês vão ver. Mas a Charlize Theron, quando ela mudou pra Hollywood, porque ela é da África do Sul, ela contratou um técnico pra perder o sotaque. Porque ela não conseguiu os papéis que ela queria. E ela tinha que ter um sotaque de americano, assim. E o norueguês, dinamarquês, todos eles conseguem fazer papel. O normal de americano não tem problema, porque eles não têm o sotaque ali. Então fica uma coisa... É, o Matt Riggelsen, o Michael Fassbender, todos eles têm um sotaque que é meio indefinido, porque eles são ali europeus. Porque eles já aprendem a falar, na verdade, tipo, Dinamarca, Noruega, todos eles já falam inglês, inglês normal, né? Tipo, não é uma segunda língua. É quase uma língua, tipo, conjunta. Eles falam tudo. E quando põe o brasileiro pra falar espanhol? Ai, que dó do Wagner Moura. Gente, ele não sabia falar um pingo de espanhol. Ele tava super magrinho, tipo, ele não tinha nada a ver com o papel. Aí falaram, beleza, vamos fazer narcos aqui, Wagner Moura. Engorda. E aprendeu o sotaque local, porque o Pablo Escobar era de lá. Eu já conversei com vários colombianos sobre isso. E eles me disseram que o sotaque de Medellín é um sotaque muito específico e difícil de fazer. Então, tipo, o cara já não sabia falar espanhol. Ele já teve que aprender a língua do zero. Ter que aprender com um sotaque colombiano e um ainda que é mais difícil e específico do que qualquer... Sabe? Tipo, we're screwed. Não tava fácil. É, deu dó dele, mas, gente, não contratasse ele então ainda. Ou então esperasse mais pra fazer a série. Não sei, tinha que ter trabalhado isso. Porque quem é de lá... E nós brasileiros que, assim, a gente não fala espanhol perfeito, todo mundo sabe. Mas a gente percebe que tem uma coisa ali que não faz certo. Mas acho que é meio que uma vingança por todas as vezes que botaram um espanhol pra ser brasileiro. Ou um português pra ser brasileiro. O táxi, que eu amo, táxi. São três modelos. A Gisele Bündchen, que é brasileira, obviamente. E outras duas, que eu não sei de onde elas são. Porque o sotaque delas é muito bizarro. Nossa, e no Hulk, do Edward Norton, que eles gravaram aqui. Que eles vêm pro Brasil. E aí eles dublaram, porque eu não sei se eles botaram os atores gringos. E depois eles dublaram em português. Mas era tipo... E aí, gatinha? Vamos passear? Yo, yo! Outra brasileira que também vai ter que falar espanhol em breve é a Alice Braga, que ela vai estrelar uma nova série do canal USA Network, que é o mesmo canal do Mr. Robot, que chama Queen of the South. Que é uma adaptação de uma novela venezuelana chamada La Reina del Sur. A Alice Braga já fez várias coisas nos Estados Unidos, mas agora ela vai estrelar essa série, que ela vai ter que ser uma traficante que mora na fronteira do México com os Estados Unidos. Então ela não fala tanto espanhol assim, ela fala mais inglês. E porque ela é brasileira, ela já tem esse sotaque latino. Então fica um pouco menos pior, mas o espanhol dela é muito, muito bom. É, agora eu lembrei, porque ela já sabe falar inglês, ela sabe falar espanhol. Mas tem atores que quando vão fazer, assim, vão trabalhar em Hollywood, vão pra lá sem saber falar inglês, mas tem que se virar. Se vira. E aí o caso do Schwarzenegger foi pra lá sem saber falar inglês. E aí você vai ver o primeiro filme dele, é dublado, eles redublaram. E aí só que você vai ver sem a dublagem. É terrível. O Antônio Bandeiras, ele também, quando ele foi fazer Os Reis do Mambo, tava lá, tipo, ganhou fama porque tava fazendo os filmes do Almodóvar e tal. E aí foi fazer filme dos Estados Unidos, porque ele era galazão, não sei o quê. E aí chegou pra fazer Os Reis do Mambo e não falava uma palavra em inglês. Ele teve que decorar tudo. Tudo. Tipo, tudo que ele falava, ele não sabia direito o que ele tava falando. O que ele tava falando. Imagina, é a mesma coisa que você fazer uma língua inventada. É o que acontece em Game of Thrones, que eles falam valiriano, Dothraki. E a Natalie Emanuel, que faz o papel da Missandei, a personagem dela é uma tradutora, né? Ela fica ali com a Daenerys ensinando alguma coisa pra ela e traduzindo. Então ela era a pessoa que tinha que saber melhor falar a língua. Ela me contou que ela aprende cada fonema que ela tem que saber e eles passam a fala em áudio pra ela. E ela fica escutando e repetindo até ficar perfeito. Porque além disso, além dela ter que saber falar, ela sabe falar perfeitamente bem. Porque ela é a tradutora, né? Então ela tem que entregar a fala direitinho. E a Emilia Clarke falou que ela treinava a expressão dela falando em inglês. Aí ela repetia aquelas palavras esquisitas tentando fazer aquela expressão que ela fez falando em inglês. Pra dar a entonação do que ela queria. Nossa, é muito complicado, gente. Aí lembrei de novo também dos diretores. Quando o Mel Gibson foi fazer o Apocalipto, só o Mel Gibson mesmo. Pra fazer um filme com a língua que ninguém mais fala. Mas tem atores que falam todas as línguas. Ai, que maravilha. Você pode assim, ó... Hum, quer? Não, eu falo. Tem problema. O Christoph Waltz. O Christoph Waltz fala todas as línguas. Você vê, ele pode fazer alemão ou americano. Todos vilões. Não, e no... O francês. E no Bastardos em Glórias ele faz um show, né? Porque ele fala em todas as línguas possíveis que tem no filme. Exatamente. Nossa, ele fala mesmo. Ele é maravilhoso. E aí tem também no Bastardos em Glórias, que é um filme que nos trouxe tanta gente. Tanta gente. Nos trouxe Michael Fassbender. Que é... Ele é... O pai dele é alemão e a mãe dele é irlandesa. E aí ele é todo... Ele é todo especial. Todo línguas. Oh! Mas ele é um cara que fala... Nossa, no X-Men é maravilhoso. Porque ele começa falando alemão. E aí depois tem a cena que ele fala francês. Tipo, gente... Fassbender, maravilhoso. Tá dando até calor. Tchau. Mas é isso. Se você lembra de mais algum ator que interpreta em várias línguas, deixe seu comentário aqui embaixo. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau. Mas se... Não. Como fala tchau no francês? Vai. Arrevoar. 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 Tchau, tchau. Arrevoar.